Olá, tudo bem com vocês? Em 1992, SUVs e minivans eram coisa de seriado americano, as peruas povoavam os sonhos das famílias brasileiras e todos os fabricantes ofereciam pelo menos uma opção. Pois foi nesse cenário que a segunda geração da Quantum chegou às ruas, pegando o carona no sucesso do irmão Santana. Nesse ano, o sedã estava na crista da onda, com ABS, injeção eletrônica e bom desempenho. A Quantum surfaria em outra praia, a quinta porta facilitava o acesso da farofa, da galinha e da vitrolinha, como dizia a célebre música do ultraje a rigor na época, enquanto o bagageiro no teto carregava as pranchas. A viagem em família era seu habitat. Ambos haviam sido reformulados com linhas inspiradas no Passat alemão e no Zaudi, do modelo anterior ficaram apenas a estrutura e as portas. Todo o resto era novo. Desenhado no computador e testado em túnel de vento, frente, parabris e teto, tudo era revisto em função da aerodinâmica. A concorrência não perdeu tempo. A Ford oferecia a Royale, uma versão de duas portas da própria Quantum. Na era autolatina, a GM apresentou a Suprema e pouco depois a Fiat importou a Tempra SW. Mas a Quantum liderava a soberana entre as peruas grandes. No entanto, não era fácil conviver com certos detalhes. Apesar do projeto de 195 milhões de dólares, permaneciam os anacrônicos quebraventos, junto da maçaneta do tipo gatilho, quase a mesma do Passat 1974. Mas o interior ficou mais caprichado, com painel arredondado, de iluminação alaranjada. O fraco 1.8 voltava a equipar a básica CL, enquanto GL e GLS recebiam o 2.0 e diferencial mais longo. Opcionais exclusivos da GLS eram o câmbio automático de três marchas e a injeção Bosch Leigtronic, superior ao carburador eletrônico das versões inferiores. A suspensão trazia amortecedores pressurizados e os freios eram discos dianteiros ventilados resistentes ao fading, um problema da geração anterior. Outro opcional da versão GLS era o ABS, inserindo a Quantum no ranking nacional de frenagem. A 80 km por hora, percorria 26,9 metros até parar, em total segurança. A novidade para 1993 foi a injeção monoponto FIC na CL, dando mais fôlego ao motor 1.8, 0 a 100 km por hora em 14,11 segundos, com máxima de 165,3 km por hora, no teste da edição de julho de 1993. A GL ganhava opção da injeção Bosch e ficava ainda melhor, 179,2 km por hora e 0 a 100 km por hora em 12,27 segundos. Se o desempenho mudava, a estabilidade era ótima em todas as versões, ela era superior à maioria dos nacionais, exibindo comportamento neutro, com tendência ao subesterso no limite. Nada mal para um veículo familiar, sem pretensões esportivas. Em 1994, os 2.0 aposentavam a injeção analógica Bosch Legitronic, que cedeu lugar a FIC multiponto digital. Em 1996, a Quantum passou a ser oferecida em quatro versões distintas, 1.8 Mi e 2.000 Mi, básicas, evidência, intermediária com detalhes esportivos, como o volante do Gol GTI e a Top Exclusive. Com os anos 90 chegando ao fim, caía a predileção pelas peruas. Em 1998, para-choques e faróis foram modificados e os quebra-ventos, suprimidos. A VW fazia o que podia para manter o fôlego para encarar as jovens Fiat Mareo e Kendi e Ford Mondeu SW. Em vão, a Quantum aposentou-se em 2002, após 10 anos de vida, quando chegou a custar menos que a Paraty. Sem investimentos, encerrou sua carreira sem o brilho dos bons tempos, deixando o órfão uma legião de apaixonados que recordam com carinho de suas maiores qualidades, espaço e estabilidade. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!